Bailinho da Remesca Passos Designer Pudendoheid Vem, Brodigo Chai Vai te cripe pra me�is Birrar, турba Burra, burra Porra, burra Porra, burra Porra Burra, burra Porra Mistura Burra, burra Porra, burra Porra, burra Se não curte, DJ Roker Era minha ex, com saudade da piroca O DJ Roca, bota com pressão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão O DJ Roca, bota com pressão Na porra da bucetinha, na porra da bucetinha Na porra da bucetinha, na porra da bucetinha Na porra da bucetinha, na porra da bucetinha